A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Gloire au Saint-Esprit. Amém. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Amém. Merci Seigneur. Nous remercions le Seigneur d'une manière très spéciale. C'est la troisième prédication. Et encore ce soir, nous comptons sur sa force et sur sa grâce. Nous saluons d'une manière spéciale au pasteur qui est dans l'Assemblée. Pasteur Renaud, Pasteur Johnny, Pasteur Daniel Matalbert. Et nous comptons à votre fréquipe et madame Né et tout l'autre monde qui l'a se maradré. Nous comptons à votre pasteur aussi. Nous sommes capables abondamment bénignes. Quand nous ouvrons la Bible dans... C'est un réveil là. C'est Jean 14 ans. Le V.C. C'est ça ? A la gloire de Dieu. Jean 14, 16. Nous sommes capables de 15 ans pour compréhension. Jean 14, verset 16. Nous sommes capables de 15 ans pour compréhension à la gloire de Dieu. Jean 14, 16. Nous sommes capables de 15 ans pour notre collection texte. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » « Merci. » « Nous vous remercions d'une manière très spéciale. » « Nous vous remercions de mettre en place sur cette portion de l'Écriture. » « Il est béni chaque monde qui est présent. » « Il béni chaque monde qui prend des messages antiférés. » « Nous vous remercions de mettre en place sur cette portion de l'Écriture. » « Amen. » « Dimanche soir, nous t'ai parlé sur l'importance de Kato Sahara, qui c'est le Saint-Esprit. » « Et au soir, nous t'ai répondra à une question, à savoir, est-ce que doctrine Trinité a, est-ce que les bibliques, est-ce que les évangéliques ? » « Et nous déprouvés avec l'abîme en main que les bibliques et l'évangéliques. » « Ma soya doit répondre à une troisième question. » « Qui est le Saint-Esprit ? » « Mais ma soya doit prouver qu'elle soit personne. » « Et demain soir, n'a prouvé qu'elle soit Dieu. » « Et n'a prouvé qu'elle soit Dieu. » « Mais qui caractéristique ? » « Qui est le Saint-Esprit ? » « Comme nous dit déjà, nous sentions que c'est une semaine d'enseignement pour enseigner à la parole de Dieu. » « À partir de juillet et vendredi, nous sentions que le Seigneur nous souperons pour nous prêcher, même si ce sera des prédications dans l'enseignement. » « Nous sentions que le Seigneur dit, « On est extraordinaire. » « Non, tu joues ça, on veut le faire, là, sans rien. » « Donc, nous allons prier pour ça. » « Et nous allons finir pour savoir que nous allons le faire. » « Qui est le Saint-Esprit ? » « Alléluia. » En nous basant sur le texte d'Actes 1, verset 8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » « Et j'en passe, nous n'est pas capable de penser que l'Esprit de Dieu n'est autre qu'une puissance, une force venant de Dieu. » « D'ailleurs, cette conception, c'est un peu le secte. » « Il y a l'Esprit de Dieu comme un vent, comme un souffle, comme une force qui est malé de Dieu. » « Il y a une parole comme une personne. » « Et la première chose qui est à la base de cette ignorance, c'est parce que tout simplement, le mot grec, à sa forme, neuma, qui signifie esprit, il signifie également vent et souffle. » « Et puisque le mot grec, neuma, signifie à la fois esprit, vent, souffle, en plus théologien, il n'y a pas accordé sur ça. » « Il y a une mauvaise interprétation qui est faite. » « Il dit qu'il s'est dit que son vent, son force qui est seulement émanée de Dieu. » « Il n'y a pas en personne. » « Et le regard des textes là, dans Actes 1er 8, quand le Seigneur lit à parler avec les disciples, il dit, vous recevrez une puissance. » « Mais convivue, convivue le Seigneur subvenant sur vous. » « La question qu'il faut poser, c'est quelle puissance ? » « Et la réponse, c'est la puissance d'une Seigneur esprit. » « Donc, c'est un personnage, mais qui a puissance, qui a puissance, qui a puissance, qui a puissance, à notre terre. » « Donc, on voit que malgré qu'il y a une pile division, il y a une pile discussion, mais la Bible a prouvé que le Seigneur est personne. » « D'ailleurs, pour que nous dit, on moune son personne, il y a trois facultés que nous devons jouer dans nous. » « D'abord, il faut gagner la volonté. » « Est-ce que nous devons jouer dans le Seigneur esprit ? » « Dans 1 Corinthiens 12, 11, notez-vous moins. » « Dans 1 Corinthiens 12, le verset 11, la Bible prouvait que le Seigneur esprit, il y a une volonté. » « Et c'est l'autre pôle qu'a parlé. » « 1 Corinthiens 12, le verset 11. » « 1 Corinthiens 12, le verset 11. » « À la gloire de Dieu. » « 1 Corinthiens 12, le verset 11. » « À la gloire de Dieu. » « Alléluia. » « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. » « Comme il veut ici, ça marque la volonté. » « Je ne veux rien. » « Donc, le Seigneur esprit, dans la distribution des dons, c'est lui-même qui paie dans les gens voulés. » « Aucun doit prier mon don. » « Aucun a rien mon don. » « Mais il revient au Seigneur esprit qui paie dans les dons. » « Je ne veux rien. 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 » « Deuxièmement, pour que nous ne nous balayons personne, à côté de volonté, il faut que nous devons émotions. » « Dans Ephésiens 4, verset 30, il dit, « N'attristez pas le Seigneur esprit, par lequel vous avez été serré pour la rédemption. » « Donc, ce n'est pas attristé. » « Il y a une émotion. » « Il y a une émotion. » « Il y a une émotion. » « Il n'est pas seulement une émotion. » mas o Seu Espírito é capaz de pensar, ele é capaz de pensar, e isso é tão verdadeiro que o Seu Espírito é capaz de pensar, após o próprio lhe mostra que na internally em Roman 8. A Massachusetts para falar sobre o Espírito , ele diz que Californi ele diz que são сразу como um cúl�, e é que na mensagem da definition, que o Dio que intercêta para você. O que é a a mão, a pensão. O que é a inteligência, a vontade, e o que é as emoções. Então, nós, 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 o Seu Espírito, é a pessoa mesmo de Dio. É a pessoa mesmo de Dio, ele é, Deus, Deus do Seu Espírito, uma personalidade divina, a terceira pessoa de Dio. Ele é a terceira a sua ea. Mais que jamais, para nos remarcar, já me diz já, a doctrine de Dio repli toda a palavra de Dio. L'Esprit de Dio é associado ao Pére e ao Fis e placado no mesmo pied que que, selon Matthieu 28, verset 19, nós, nós, vamos falar de diferença entre Dio, o Pére, Dio, o Fis e Dio, o Seu Espírito, e ao Passem no mesmo nível, no saco de Rapport, nesco, no saco de Rapport, no saco de Rapport, o Pére, o Pére, o Fis e do Sainte Esprit. Donc, si on veut baptiser non ton Papa, non ton petit flâne et non l'Esprit, donc maintenant, le Sainte Esprit l'est placé sous même pied d'égalité avec Dieu le Père et avec Dieu le Fils. Alléluia. Demain, selon deux Corinthiens très grèves, la bénédiction apostolique est donnée de leur part à tous les doigts. que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu et la communion du Sainte Esprit soit avec vous tous. Donc, maintenant, notre déception de la bénédiction, nous avons tous les doigts dont on parle. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Sainte Esprit. Et il y a trois grèves expressions que nous voulons dans la Bible qui montrent que le Sainte Esprit n'est pas seulement personne, mais lui, c'est la personne même de Dieu et que le Sainte Esprit a approché nous dit, nous voulons une première expression le Dieu de gloire. Bonne deuxième expression le Seigneur de gloire. Bonne troisième expression l'Esprit de gloire. Envoi avec le Dieu de gloire d'après Ephésiens 1, verset 17. D'après d'après acte, verset 2, le Dieu de gloire. D'après acte 7, verset 2, il dit, le Dieu de gloire a paru à notre Père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. C'est Étienne qui a parlé, c'est Étienne qui a discoursé, et Étienne l'a fait histoire pour l'Israël là pour nous dire bon Dieu va pas la gloire. Déparer avec Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. soulignez l'Éphésiens 1, verset 17, le Père de gloire. Le Père de gloire. Bonne deuxième expression, c'est le Seigneur de gloire que nous venons à 1 Corinthiens 2, verset 8. Non, Fébé Seigneur. Si l'ût commis, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Voilà, parler de ignorants chèques religieux. Si on était connaît le Messia, si on était connaît le Seigneur de gloire, il n'aurait pas crucifié. parce que Jésus le Père si c'est Messia que chaque lui a l'initemblable mais l'initemblable et l'initemblable. Si l'ût commis, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Et mon troisième expression, c'est l'Esprit de gloire. L'Esprit de gloire que nous venons dans 1 Pierre 4, verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire l'Esprit de Dieu repose sur vous. Ah, si c'est pour nos Christ là, il n'aurait pas le mal. Si c'est pour nos Christ là, il n'aurait pas le mal. Si c'est pour nos Christ là, il n'aurait pas Il n'aurait pas besoin de prier, ni pour décourager, ni pour peur, ni pour chuter. Au contraire l'Esprit de gloire l'Esprit de gloire, 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 não posso pagar a guerra, não pode perder o menos, e não pode perder o menos, pois é que Deus nos conhece não pode suportar. Aleluia! Deus nos conhece não pode suportar. Nós temos gente que nos tentadores, além do força, nós temos que nos provem ao lado da corriação. Tudo isso, Deus que nos queridos, eles conhecem os força. Nós temos que nos posse não ter força, ou ou peur ou troubler, mais garder en non, alemê la prier, ou prépoder force ou surpoder. Então, nós somos o Jeu de glória, o Seigneur, é de nós, de glória, o Espírito de glória. Então, nós sabemos que há uma diferença entre o Pai, o Pai e o Filho, e o Cédex, o Cédo Esprit. O Cédo Esprit. É uma verdadeira divina e a tentativa de passar a pé, mas não é confundir. Nós lemos no Jeu 16, versículo 7. O Cédo Esprit, o Cédo Esprit, que não é que nem o Cédo Esprit, nem o Senhor Jesus, que o Cédo Esprit, 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 o qualificado, mesmo Javelle, para o replante, o qualificado, ele ganha a mesma força que ele mesmo. Ele diz, ele, você é avantageux, que eu me enlhe, car, se eu não me enverte, o Consolador não virei para você, mas se eu não me enverte, eu vou lhe enverte, eu vou lhe enverte, eu vou lhe Consolador. Se você gostou da consolaridade, aleluia! Se você gostou, se você sofre, se você sofre, se você voca, emana de Deus, você tem a consolaridade, mas se você gostou da consolaridade, é um outro Consolador! Se você um outro Consolador, você tem que ser volontário para nós, É isso que é a minha vida para todos nós. Mas a única diferença, eu mesmo tenho um corpo físico. Nós temos que viver. Nós temos que tocar. Nós temos que morrer. Nós temos que dormir com nós. Nós temos que morrer com nós. Nós temos que morrer com nós. Nós temos que morrer com nós. Mas a única diferença é o Espírito. E todos nós temos que morrer. Amém. A personalidade de o Espírito, é porque nós temos que morrer com o ensinamento de Jesus. Porque no João 4, versículo 24, Jesus diz que o Pai é de Espírito. Amém. Nós temos que os que os que os que os que os que a amados, os que a amados em Espírito e em verdade. Nós não sabemos que o Espírito de Deus. Quais são os caractérios do Espírito? Quem sabe que o Espírito é? que o Espírito é? Que o Espírito é, que o Espírito é, Lui para des boas Deuxièmement O Espírito Invisível Ou para caroel Troisièmement O Espírito Éternel Eu vou para Que si Dieu É Espírito Lorsqu'il parlait Avec la femme samaritaine Dieu é Espírito Il faut que ceux qui l'adorent L'adorent en esprit Et en vérité Et je reprends à cette question Quelles sont les caractéristiques de l'esprit Je vous dis Doisnièmement Un esprit est le corporel Lui para des boas Deuxièmement L'esprit invisible Ou para caroel A l'unie Troisièmement l'esprit éternel Il a fait Les Jésus Réficités Mais en lutte 24 Vous pouvez mettre Très une chose Ce n'est pas trop bien Lorsque les disciples Oraient chez Jésus Il a tremblé Il a passé son fantôme Il a passé son zombie Pour j'ai tout cas rassureux C'est lui-même Il dit Il n'y a pas peur Il dit On s'en est primaire Ni cher ni os Je n'en vais Nous sommes là Cette passion On est primaire Ni cher Ni saut Il hésit C'est le care, Il m'est muchísimo Tout cher C'est lecker En d'autres termes Il est chungu E aí a gente já sabe que tem a comida a comer e pode comer, e aí a gente tem comida a comida. Então, vamos lá, vamos lá. Só para isso que Cristo não quer que a comida. Então, a gente tem que comer a comida. Então, a gente tem que comer então. A gente tem que comer, porque Jesus lhe levou. com o corpo de destruição, o corpo de glória, nós vamos ao seu corpo, o mesmo que Jesus, o mesmo que Jesus a mangiado seu corpo, nós também, nós vamos a mangiar do nosso corpo celeste. Aleluia! Então, o Senhor, ele mostrava isso. Agora, se ele diz, ele está a proteger, ele não avantage, você tem uma razão. Então, o Senhor, bello que o Senhor, ele está a proteger? Ele está a proteger o nosso avantage. O nosso Antigo Testamento, que é Deus para o homem. Deus trabalha para o homem. Não porque o homem é um bom dia, não porque o homem é um bom dia, mas Ele trabalha para o homem. Então, ele diz, faça-lhe o Senhor, ele diz, mas realmente é um bom dia. Não há um de carFC e nosso sang, não vai para o homem, a morrer, a perir, e mesmo que a fim ainda. E aí, quando você está com o seu rendez-vous com o povo, a um pietro da batalha sacrada, o povo tem de trompete anemis, o é que você tem de ver, o povo 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 não tem de ver isso ainda, para que eu me falo com você, o povo que você tem de ver, o povo 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 . e ai a liberdade de crescer, que Jesus é a maldade de crescer, que Jesus é a maldade de crescer, mas você é limitado, porque no corpo físico, Jesus é o que está se desplacido, para ir na minha vida, e com o que você está em todos os lados, mesmo que o Espírito tem que replicar todos os lados, mas quando você é a limitado, Jesus sempre vai para a sua dimensão, o que eu quero dizer mais o que você pode ir para nós, porque se eu não posso ir, parcer o soltário, que do soup Deus entender... Ele vai terminar. Ele vai terminar, ele vai fazer, para que Ele diz isso. Não aceito dizer, Nós dizemos, eu não deixo vocês enfermarem, eu venirei a vocês. Vamos a dizer, que isso eu disse. Hoje eu sou, eu mesmo sou, que eu estou feito físico. Eu estou no corpo, eu estou falando do meu corpo, que eu estou dizendo, a melhor que vocês possam birthday, e eu vou deixar de vocês, que vocês estão abandornando. Éhola, Então, o mais que eu quero fazer com você, para eu ir, porque se eu não estiver, eu só estou com você, eu não entendo. Mas se eu não estiver, eu não entendo a pessoa, eu entendo a mim mesmo. Eu não entendo a vida, eu não entendo a vida. Nós vejamos na vida, eu entendo a imagine, agora eu estou Santo, nesse vídeo pra hammer, eu entendo a mão, seuBIO JABA, você entendo a vida, eu entendo a delgação, nesta gente tente a escolha, eu entendo e sempre ato... não me enverra, o Consolador não vira para você, mas se eu me enverra, eu me enverra. E aí, no Jean 14, versículo 17, ele será em você. Então, 14 a, lá em dentro. Agora, o Senhor é o Espírito, ele é invisível, e isso vai retirar a minha personalidade. De mesmo, o Espírito é o Espírito, e o Espírito é o Espírito, e o Espírito é invisível. Então, isso vai retirar a minha personalidade. Aleluia. Agora, eu me enverra, eu me enverra em falar do Espírito, em falar de Lui, não o pronom neutro, mas o pronom masculino. Então, no texto original greco, o motu neutro, o Espírito, l'état do é suivi do pronom neutro. Or, contra as regras da grammaire, o pronom é masculino, para bem indicar, para bem marcar que o Espírito é uma pessoa e não uma coisa. Agora, eu me enverra rapidamente, alguns textos que prouvem que o Espírito é a sua personalidade. O espírito é que o Espírito é uma coisa, porque o Espírito é um cliente, que o artista, que o espírito é uma coisa, que o Espírito é um valor. Então, a gente pode dizer, sobre os aspectos, que o Espírito é um tempo. a nós é que a Pierre lhe disse com Ananias. Por que Satan a-t-il rempli o teu coelho? Porque tu mentes, o Seu Espírito, o Igreja é o dar de Réveil, que tem a glória de Deus para abrir a Igreja. E a Igreja de nós, que tem a harmonia, que tem a que estar lá, o mesmo coração, o mesmo coração, o mesmo pensamento, o mesmo nome, ninguém não diz bem isso, é para mim, eu tenho um grande jovem, eu tenho um grande jovem, eu tenho um grande jovem, eu vou te mostrar esse problema ao pied dos apóstolos e apóstolos da sua distribuição, amém, 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 que tem o que tem o que tem o que tem, porque o amor tem na igreja, é a igreja que tem o amor, a aturado, a puissão de Deus, a igreja comunidade, a aturado, amém, e o que tem o que tem, muito velho é, um grande jovem, a e a deind приложir, a um grande jovem, a aturado, a um grande brain, a um grande querido, a um grande amor, a um grande jovem, features para óis внут Artigo, a um grande jovem, a um grande jovem, se você consegue sempre Leve-Faiga e um grande ר taxa ou a uma grande jovem, queridos que sempre a deind *** seule inter privilege , um grande jovem Snow-Em resistência eляется m puedanновir a paz do inimigo, e quem Gracie Unidos está dizendo ... ele vai depender como lá ao pé dos apóstres e, em aliança com a dama a dama essa consideração que nós conseguimos ao pé dos apóstres a chamar todas as considerações não se façam para ver com a victória não se façam de partida não se façam para chamar a dama para chamar a atenção não se o evitar não se façam Para fazer que vou de novo talvez Que mais a Você vai começar a um projeto de trabalho, mas... Vou começar, você vai começar, você vai começar! Aleluia! Você vai começar. Tudo isso é feito para o país de lápones. Tudo isso é feito para quem você conhece. É um emprego que você trabalha aqui. Você vai começar a fazer isso. É um emprego que você vai ajudar. Então, você vai fazer isso aqui. Ele vai fazer o secretário, mais mais graças, mais mais bênçãos. Lá você vai começar! E a Ananias Consel Bagai que prend Parce que Köl Patron Ananias conhece Pierre La Pai Manti Lireu anjeu de Kola Madonni Pou luvine mai Pierre Manti Poutan Pierre sonnec Rempli a l'esprit de Dieu L'esprit de mon Dieu Posse de Pierre C'est enveloppe la du Pierre Mais c'est pas Pierre C'est mon Dieu Qui fait que Moune que problème Avec l'esprit Et parce que Lui part, lui part, lui part Généralement non voulons A ce que vous avez Ça qui fait moune Et pas un problème Et pas Kola Kola il fait que l'on a identifié Ça c'est parce que le fils Ça c'est parce que l'a lui Ça c'est parce que Kola A côté Du physique Lui m'a qu'il n'a dit Prôt des extérieurs Mais ça c'est pour moi Lui m'a qu'on a Si il y a des fois Qu'il faut résister A l'eau fin Moune Bah j'ai fini Amen Ça c'est généralement Il y a défini l'homme Comme mon être Qui partit Qui partit L'esprit L'âme Le corps Mais si nous sommes Avec Chutat Accès Tout ça Malheureusement La vraie définition De l'homme C'est l'homme Et l'esprit Ayant Une âme Habit un mort Pour qui ça Parce que Même après la mort On part fini Quand ça pourrit Mais on continue Vous ne résistez Soit Oiton Juge Oiton Félicitera Au mal De l'homme Ou bien Soit Commencez A brûler En attendant Le jugement Final Pourquoi On peut Nous mentir Et Pierre Nous dit Amanias Pourquoi Satan Attire Non Plutôt que Afin de Dépouss Autour Parcute Satan Partute Demons Replicer Amen 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 L'esprit L'esprit Boum Jumala De l'esprit Malgré Dried Sion Lè L'esprit Éché Dirige Monteur Peu Plus Blanche Peu Plus Pas Mal De Pou O que você está fazendo o meu coração? Todo mundo que vai mentir Você vai dizer diabo Aleluia Or, vende-me mesmo Para não sermos ananias Porque ananias Pai A moitié do pobre Pai diz, arroz de vône chambre Est-ce que vende-pou? O que você está vindo? Est-ce que a pria vai depender você mesmo? Por exemplo Vende-me chambre Por exemplo A piais Você vai virar mil do Não é só 200 Não é só um segredo Não é só um problema Mas o fato de que agora O que você está fazendo o que Você vai ver 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 o que Não é só um bom Então Você vai ver o que 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 remplir o coração para que tu mentes ao Seu Espírito. E nós, sobre isso, eu conheço a minha vida na morte. Deuxièmement, nós podemos tentar o Espírito 7, versículo 9. Então, então, ele diz, como vocês nos acreditam para tentar o Espírito do Senhor? Como nós nos acreditamos para tentar o Espírito Santo? Mesmo que nós temos que ter o Espírito, mas nós não temos que ter o Espírito, não importa o que nós temos que ter morto na fé. Então, se nós que nós temos que ter o Espírito, que nós temos que ter o Espírito, que nós temos que ter o Espírito, que nós temos que ter o Espírito e ter o Espírito. E nós temos que ter o Espírito. Trésièmement, nós podemos ter o Espírito 7, versículo 7. Onde-o-mouré, assim como se cair de cuelho-oreí, vocês sempre nos aboram ao Seu Espírito e de um que sempre... estão a este lado de essa forma, que eles estão indo a falar de eles, de um que estão a presente, mal que o Evangelho, 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 o Evangelho, mas sempre contra a esse Espírito, porque o Espírito é no interesse, o Espírito é no Espírito, constantemente para o Evangelho. reparo. E biblia lhe de Moussalo, que o rete, ou rodel, e que o dire que o va si consi. Qui sabão que o Mando? E como ele comem comem a ver sem desprez? Qui sa ou vai pratiquer do seu secret encachado que o seu Espírito não vai falar sobre o ensinamento, o mensagem, o meu vision, o meu sonho, não vai abandonar. Não vai falar que o mundo não vai parar, porque lá o que vai passar a todo momento, se morrer ou não vai repetir, se não vai deixar convencer ou não vai deixar chanhar. Amém. O que você vai dormir, você vai fazer a proteção de gama, mas é a forma, não vai dar uma coisa bloqueada. Amém. E o que você vai fazer a filha que pode ser feito em que eu você, não vai virar todo mundo, todos os homens e mulheres, o que você vai morrer na cidade, porque você vai ver no céu. do fai e tel, senhor e tel, que é o puxel, o faz o puxel trabalho, o meu rapapá, é o púton, meu nome é que era o velho, Porque toda a vida, ele está proposado ao seu esprei, toda a vida, ele está por ter, que de bagaço, que de quitter, que de jambi, que de jambi, não vai cuidar, não vai não vai ajudar, não vai não vai ajudar, não vai me morrer não vai ganhar não vai morrer sem a repotência e não vai perder vamos querer você quer que você possa persistir vamos querer E se consiga Pelo rei Vão vos envasez Toujours Todos sabedinhos Ou patadinhos Todos os chachos Bacaroui-nou Mas é paciência Para o amor C'est para o mesmo que você faça Só que você não é adeus Aleluia Aleluia Mãe graça é consacrida Mãe graça é consacrida Mãe graça é consacrida Mãe reja proteger E você está prêmçando A fé cria Aleluia 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 Amor por rei E se consiga Certo Justus Obastecimento o o Senhor do Espírito. Para que sejam para o Senhor. Para que sejam as o Senhor do Espírito. Para que Para que sejam o Senhor do Espírito. Amen. Mas podemos lhe assustar, se lhe fizer 4, verset 30, mas triste par o seu destino, de tuer, par o qual você tem sido selado para o dia da renúncia, porque nossa alma à a conversão é restaurada, mas nosso espírito é regenerado, mas nosso corpo lhe propõe subir a redenção, porque quando isso lhe propõe subir a redenção, quando Jesus retogou o que voltando? Não conseguimos rosaros? Ele é levou quando o congregation. não há nenhuma magia não há nenhuma orgulha não há nenhuma janvônia nem qualquer métodor, mas de morte mental e daquela mulher. Se ele lhe 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 brux. por seu Espírito. Quando nós, eles são mortos. Como isso, eles dizem, que não, 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 a perda, a perda, a ressuscita. Mas fomos, se você, que não tem o Cristo, que não tem o Cristo, não tem o César. Não tem o Cristo, mas a vida, não tem o Cristo, 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 as coisas antiguas são passadas, e voici todas as coisas de novo, mas nós vamos dizer, se que é o Cristo, ele tem o Cristo, mas as coisas antiguas são cachadas, não tem o Cristo, não tem o Cristo, as coisas antiguas são cachadas, as coisas antiguas são cachadas, mas se que é o Cristo, nós vamos ver, não tem o Cristo, não tem o Cristo, não tem o Cristo, nós vamos ver, tudo que nós vamos ver, não tem o Cristo, 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 que não tem o Cristo, Mas é o Senhor Espírito de Deus que marcou nós, que nos qualificou, que nos fazemos capazes de jogar como um tipo de sábado, para que eles não nos marcou. E isso pode dizer que no capítulo 89, se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não o abaste. Porque nós somos המunos, somos doctores, somos profhetes, somos evangelistas,idos Drag address SOCAS DE JESÚS Só vamos sobre nossa alma é restaurada, você restaura minha alma, meu espírito é renovado, porque eu estou morrendo espiritualmente em relação, o Espírito, o Espírito de vida, a lei de vida me aproximou da lei, do péché e da morte. Agora, o Espírito de Deus abençoe a vida e agora portou a vida de Deus em mim. Agora, eu estou em mim e você tem em você que é o Senhor, a natura divina. Nós somos tornados participantes da natura divina, porque nós recebemos o Espírito de Deus, o Espírito de Deus abençoe aido, o Espírito de Deus abençoe. Nós somos tornados com a vida de Deus, mas quando o Espírito de Deus abençoe, nós ganamos e que nós ganamos sobre o Espírito, nós somos. Aleluia. CRIES DOIRA a Deus, doíra a Deus, doíra a Deus. e aí o que o Senhor e aí o que o Senhor e aí o que o Senhor é o que o Senhor e como o Senhor nos vivemos lá onde o que o Senhor no 1.3 versículo 16 versículo 17 não sabe-se que você é o templo de Deus e que o Espírito de Deus a pris em você se derrubar o templo do Senhor Deus te põe também car o templo de Deus é o templo que você é é o templo de Deus é o templo de Deus é o templo de Deus e se a saber e se Cristo nós que o Senhor é entrou na templo e é o que o Senhor 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 Não é como um mouton, não é para fazer promessos, não é para achar o dinheiro. Ele disse que essa colher que saiu Jesus. Ele colocou, ele fez fraque, e ele começou a frotar. Ele começou a batre 4 linhas. Ele disse que minha casa será uma casa de prião. Nós vamos tornar ao cavaleiro de mort, ao cavaleiro de voleu. Se o tempo físico tem alta importância, conhece-t-se o tempo? Se o tempo físico tem longo, tem coisas a venido, conhece-t-se a realidade? Como é que nós vamos fazer o tempo? Às vezes que nós vamos fazer a vida, nós vamos alcançar. Quando nós vamos fazer o tempo para as a senhora. Nós vamos começar a dizer. Às vezes que nós vamos a fazer, vamos fazer o tempo para as a senhora. Mente-se no carátero de nós Porque Tanto tempo de réveilir Tanto tempo de restauración Tanto tempo de la roça de Deus Para transformar uma vez mais uma vez Sua a igreja Tanto tempo para o dia Lá se achar, intimulter Lá se achar, amiciar Lá se achar para que ele seja frio E sem ter coca para que ele seja frio Lá se achar, amiciar A amiciar, amiciar Estos anos no caro A amiciar A amiciar A amiciar A amiciar O amiciar O amiciar E amiciar A amiciar Para que ele seja frio ou privado de facilidade. Não há ninguém dentro da igreja que vivem na mente de Deus. Os ricos têm dinheiro, 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 têm dinheiro. Não há ninguém, não há ninguém. Não há ninguém, mas, não há ninguém. Mas, para mim, se disseram que lhe dizem que eu estou para a palavra. Para você, Não há ninguém, não há ninguém. Nós, Coz você tampouaste de cabало da financially dele, E também problema Claro que você atoritative, E então o que você faz isso aí, Ele vaiixar punch fogo é assim mesmo? Gostas mangeladas para todas as pessoas, E isso é nicho, Você vai ver a ver a verdade, compreende bem, o realmente importante, ele diz como esse caio de Deus, que ele deve ter caio de Deus, a a reputado, se lembrar e esse 1, verset 13, verset 14, ele diz que o Evangelio está em verdadeiro, o Evangelio está em salão, mesmo quando você quer dizer que Deus, o Evangelio está em salão, Então, esses cadeus que você recebeu, como você gênera? Esse cadeus que você recebeu, como você gênera? Que gestão você faz para isso? Como você vive para isso? Estes que você faz prazer? Estes que nós somos instrumentos? Estes que nós somos instrumentos? Estes que nós somos instrumentos, apenas e não seему? Nós somos instrumentos de diáltima? Aleluia! O que você faz para isso? devem ser instrumentos que você percebe. De novo, devem ser instrumentos, devem ser instrumentos. É outro, devem ser instrumentos, devem ser instrumentos, o que você quer dizer? o que você quer dizer? são sempre que você quer dizer que você quer dizer ou você quer dizer ou não se sentir em nada é que você quer dizer que você quer dizer como? você é muito tempo você está muito sensível para não ficar mais você quer dizer você quer dizer você quer dizer aos quais savent Então você Jesus fez você faz命 você quer dizer que não quer dizer não quer dizer assim aliás tchau riqueendol De um gênero Su perdi Connexion Se chassar Ou a chassar De la prier Su perdi Oxion Se chassar Ou a chassar De l'humilité Mas não tem mais dame Mas não tem conquista Mas não tem que tromper Todo mundo Todo mundo Con lente E o que é bom Quando é Aleluia O que é triste É meu filho Eu vou te falar Eu vou te falar Eu vou te falar Mas não tem que falar Frente mal Não tem que falar Basque mal Não tem que falar Mas não tem que falar L'église Nós temos Nós temos Nós temos L'église E pisa E pisa Ou mesmo Que a machia Parle L'église Mal J'ai Eu vou te dizer L'insal L'enfant Mas não tem que falar Que você conhece Eu vou te dar Triste Nós Aleluia Aleluia O que é triste? O que é triste? Não triste O Seu Esprit Não triste O que é O que é O que é o que garante Que se gague Cê é o mesmo que diz Cê é o clare Não triste ou não é triste, ou não é repenti, ou não é problema. Nós podemos lutarar. Aparei Hebreus 10, versículo 29. De qual pire châtiment? Pensem-vous que seja fugitivo? Celui que luta outrager l'Esprit de la Grâce. Eu digo, agora a lei, eu tenho uma declaração, eu tenho uma declaração, eu tenho uma declaração. Eu digo, se eu captar a gente que está passando em uma vez, l'Esprit de la Grâce, que não é conveni, ou não é regenerado, ou não é changeado, eu digo, eu digo, mas que não pode blasfêmer contra o Seu Espírito, d'après Matthieu 12, versículo 31. mas o blasfêmer contra o Seu Espírito, mas não pode dê-la-lum. A crise está com o Papa, não há pedido, sem o alimento. Se nós pedido, não há pedido, mas se nós pedido, padrão. Mas se nós pêchemos contra o Espírito, nós não pêchemos padrão. Nós não se acerça. Nós não se acerça a venha. Nós temos 10 anos que pêchemos contra o Espírito. Geralmente, Cristo diz, se nós que o outro vai criando o Espírito, o Espírito Santo. Bom dia a agir, o dia, 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 ou o Obama? Mas, a questão fundamental que nós pêchemos contra o Espírito, foi quando nós moramos ou não nos renúncer. Ou nós teremos incoheres, ou não nos renúncia. Ou nós tentamos na igreja, ou não nos renúncia, Ano, Amém. Não há tanta chance de ir embora ! Você quer aprender ! Mas o que você faz o que você faz é que você quer? Você quer aprender, porque você tem tempo pra dizer isso ! Não tem tempo para você. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 que a palavra da no Siel do amor. Que não é clare! ele diz! E da coisa chega! Ele lhe envolve! E ela existe! Isso significa... Ele diz! E a coisa chega! Ele lhe envolve! E ela existe! A dizer, para a fé, Ele excepece! Deus é a a fã o judiciário Aleluia Mesmo não pode exister A causa de nós mesmo Bom dia que a uma loucura para fazer exister Nós sentimos Aleluia como um capta de nós de nossos problemas como um capta de nós como um capta de nós como um capta de nós e a coisa que acontece e a gente lhe dá e ela é tisa Deus que dá a sua morte a perda as coisas que são pras como se elas tiverem como se elas tiverem como se elas tiverem Eu me lembro de nós como um capta de nós como um capta de nós A dizer como um capta Mas ainsi deovas sonvas31 Morizão o serviço Morizão eu Diание do strong Morizão eu Morizão eu Morizão eu Morizão eu Liberdade Morizão eu Medi Wid目前 do Morizão eu Morizão eu 칸� Reflexão eu Morizão eu ago Evangelho A Perdão Elas A Perdão Elas Elas que não são prunes como se elas se perdem amém são chasheia e na cor lia e na cor lia cê pra 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 cê pra 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 são chasheia cê na cor lia e cê na cor lia cê pra 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 e pô se declara pô se declara alem ouvia e me cê pra me simpa de brichette do cap prédio alem ouvia como se declara cabine ou delimitement especial d'accord qui é como se declara como se declara se declara mesmo se declara a na cor lia a metrô de rossal se declara se declara prigir se declara mesmo de prado o novo de prado meu bravo de prado de prado a justiça cê pra 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 de prado alem ouvia alem ouvia e lhe profetise chêpe ou se ném ou se ném ou se mais tem um problema mal que que chêpe mal que que moual mal que que gêne mal que gêne mal que gêne sang mal que gêne plô me pade me pade me pade la vie ame 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 gêne moun le gêne rêk piou nan nivou osma ame li rêk ministère ministère osma desseche li rêk du famillon osma desseche li rêk petite gafon petite fula osma desseche li rêk mi élevation me asma moun je di kon profet j anan moun j di kon vwoy moun palé sou la imuna moun vwoy palé sou la vous as fréha as fréha sou la fil sou ministère sou fwoye sou mariach moun deklare mariach sa moun crase moun si moun van ron dap lena moun sec wél moun deklare fom mo crase mariach moun ron moun crase mariach moun c'est le poza chaque soir moun ouvwoy la crase mariach la moun deklare diable moun voler moun moun si moun la moun 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 prophétise et puis la vie la vie l'esprit vient dès qu'à t'ouvre moun l'esprit souff ffff ffff 주고 votre moun chale moun soudre c'est témo cap ulator moun les 17 en min soir que battu bat av av là ou e me levanta minha vida em vocês que vem aqui, e me levanta minha vida em casa, e me levanta minha vida em casa, e me levanta minha vida, que seja natural, que seja heredita, que seja transmissiva! Mala vida! Maldivão! Eu stoicarei aqui, e comecei a pensar em casa, e vamos cá am imaginar em casa! Vou vencer com isso. Eu posso encerrar, Como seippe a Deus, Nós somos encer 오늘. Este 살�é não é porque. Vamos falar com minha o mundo, Como se tornavam ficar subir e direiam, Eu posso encerrar Eu posso encerrar Este chops de vida o Espírito de Deus pode fazer força, pode fazer varas sobre o mundo, mas não dica forte eoa que não bisa sofrer de cada um. O que éroque? 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 Amen. O que é dito? O que é que é reclamado? O que é o que é? O que é? É o que é que é? Finalmente Para terminar Finalmente Amém O Santo Espírito Agir Crono em uma pessoa O Santo Espírito agir Crono em uma pessoa Ele demeure D'après Jean 14 Versículo 17 Ele demeure Ele vai para lhe reter Ele vai para habitar Ele vai para o cremoso Amém Crono em uma pessoa que ele demeure Deuxièmement, ele ensina D'après Jean 14 Versículo 26 Ele ensina, ele rappelle Ele ensina Ele ensina Ele rappelle Troisièmement, ele rende témoignage D'après Jean 15 versículo 26 l hintermese Ele disse Écließlich Ele disse Ele pergunta Ele diz Ele Ele nosدم Noches Ele 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 Tentando-se de se aborre-me. Quatro, ele convém de péche. Jean 16, 8. Ele convém de péche, de justice e de jugement. Cinco, ele conduce na féreté. Jean 16, 13. Ele convém na féreté evangélica. E, amém, ele entende, ele diz, ele fala, ele annonce, ele inspire, ele fala para ele, que depois ap 1.16 de Pierre 3.21 ele fala para filhos apéido 8.失 affix eles vão para 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 nosso coração eles vão para eles vão para eles vão para os problemas eles vão para o melhor eles vão para eles vão para os Fahrx Ele não vai falar sobre a situação. Ele envolveu seus fôniers. Dê-se, 13, 14, ele vai falar sobre a banalha. Ele diz que ele não vai falar sobre a banalha. Ele não vai falar sobre a banalha. Ele não permite alguma coisa. Se você não pode fazer isso, ele vai falar sobre a banalha. como o papá te vai, o nome é a Pesitlán. Dápas Mateus 1, versículo 21, se ele não era, o nome é Jesus. O papá te vai, o nome é a Pesitlán. Pesitlán é o nome Alescubia, e o paraclê, o paraclê que traduz em francês, o paraclê ou o avocat. Cê pode. O nome é o traduz paraclê, o paraclê ou o consulatê. Nós dímos termos que a gente que vem e dizemos, são termos que são intradáveis. Hoje nós vamos, o nome é, ele não é mais o sexo que Deus. Ele, senão o avocat, o consolador. Porque eles são para o mesmo, eles são para o mesmo. Então, compreende bem, compreende bem, o paraclet, o Espírito Santo, não pede em favor dos homens de frente a ele. Isso é o trabalho que Jesus não pede para os homens de frente a ele. Mas o Espírito Santo não pede para eles, mas o Espírito Santo, que ele acabou em favor do pé ou não Não, 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 não. Então, para isso, nós queremos que o Espírito de Deus são pessoas, nós queremos que a inteligência, nós queremos que a voluntária, nós queremos que a emoção e nós queremos que a gente, a gente, a gente, a gente, a gente. A gente, a gente, a gente, a gente, a gente porque nicht a todos que их somos. Queroser é possível, nós queremos que nós simhamos, e então que Deus, nós queremos que todos eles mesmos têm. Que a gente não aguamhar. Amém. 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 Amém.